Então, essas foram as configurações que eu fiz para que a coluna de separação de etanol daquela monografia pudesse convergir. Inicialmente, com relação ao pacote de propriedades, eu escolhi aqui etanol e água. No cálculo das propriedades, eu escolhi aqui para a fase vapor, a equação do virial e para a fase líquida, nRTL, que é o mais indicado para esse tipo de mistura etanol-água, contendo substâncias não ideais. As outras propriedades aqui, eu creio que estão todas no default aqui. Nos parâmetros de iteração, é importante escolher aqui nRTL. E aqui, inicialmente, não vai ter nada, então, manda importar aqui, escolhe nRTL. Então, esses são os valores dos parâmetros de interação binária. Aqui, em componentes, no cálculo da pressão de vapor, eu escolhi Antoine, que é o que os autores citam lá no trabalho deles. E daí, eu entrei com os valores aqui, que foram fornecidos lá, né? Pressão, temperatura, fração molar de etanol e de água, e a vazão total. E a gente observa aqui que nessas condições é líquido, e realmente tem que estar líquido essa corrente aqui. Na corrente de vapor, eu entrei também com a pressão, a temperatura um pouco superior do que ele cita lá para o caso base, para garantir que toda a composição aqui esteja na fase de vapor. Então, eu vim aqui e escolhi que eu quero tudo na fase de vapor, preservando essa pressão aqui. Ele calculou a temperatura, 110,6, e daí eu arredondei aqui para 111, um pouquinho acima, quase nada acima, mas assim garante que toda essa corrente fica na fase de vapor. A outra modificação foi aqui, essa vazão. Então, se eu colocar a vazão de 12.000, vamos arredondar aqui, 13.000, vamos ver o que vai acontecer. E aqui na coluna, então, eu escolhi aqui a absorção e esgotamento simples, ou seja, a coluna sem refervedor e sem condensador, 22 estágios, alimentação no primeiro e no vigésimo segundo e a retirada aqui no sexto estágio, como a gente já havia feito antes. As pressões, eu deixei a coluna inteira a 1,32 bar, pressão constante. E aqui tem uma informação importante, na aba que sai de streams, que é da retirada lateral, então aqui a gente informa que sai no estágio 6, vapor, vazão total, e aqui a vazão que estava especificada. a outra informação importante, sem a qual a coluna não converge, é que quando a gente usa esse tipo de coluna aqui, que não tem refervedor, no manual do Kensep, ele diz então que a gente deve vir aqui em Feeds, e nessa alimentação aqui, Feeds 2, que é a alimentação do vapor, que está sendo alimentado embaixo na coluna, a gente tem que escolher essa terceira opção aqui, Split Below, que é o default dele, é deixar essas duas aqui como Split, e isso aqui é a alimentação quando tem duas fases, e então a recomendação dele é colocar aqui Split Below. Então aqui eu vou salvar, fechar e rodar. E aí dá esse erro aqui, dizendo que o Kensep não conseguiu convergir, quando a gente abre aqui e olha os resultados na coluna, olha o que que acontece, o erro aqui começa a cair, depois ele estabiliza. Então, da vigésima interação até a interação número 300, o erro não cai mais. E não tem nada que dá para fazer aqui em termos numéricos, porque não é uma questão numérica. Então, quando o erro estabiliza dessa forma aqui, ao contrário daquela coluna de onde o erro ficava flutuando, aqui veja que o erro estabilizou. Isso demonstra que geralmente não é uma questão numérica, é uma questão de configuração da coluna. O que que isso quer dizer? é que geralmente a gente está impondo uma separação para essa coluna aqui, que é impossível dela atingir. E isso está relacionado a essa vazão de vapor aqui. Por quê? Porque é o vapor que vai promover a separação. Como eu especifiquei aqui uma determinada vazão de flagma, e na fase vapor que tem que sair no prato 6, provavelmente essa vazão, e para ser vapor, que isso foi especificado, não está sendo atingido. Por quê? Porque tem vapor insuficiente. Então, por tentativa e erro, eu fui aumentando essa vazão aqui de vapor, e em números inteiros aqui, o menor valor que eu consegui convergir foi com 18 mil quilos por hora. Então, com essa vazão maior de vapor, a gente provê a energia necessária na coluna para dar essa retirada aqui, que foi especificada na vazão de flagma, e sendo vapor. Como a quantia é menor de vapor aqui, não vai conseguir aqui essa especificação que foi dada. Os valores aqui de composição e de vazão não são idênticos aos que foram mostrados aqui, mas são relativamente próximos, até porque tem toda a parte relacionada aqui ao pacote termodinâmico que ainda precisa ser refinado e que ainda não foi. Então, depois que o processo convergiu, é interessante fazer, por exemplo, um estudo paramétrico. O que é um estudo paramétrico? Aqui a gente vem aqui em Flowsheet. Depois que ele já está tudo verdinho aqui, tudo convergido, aparece essa opção aqui, Parametric Study, que é um estudo paramétrico, no qual a gente pode entrar aqui, porque eu já tinha feito aqui antes, então eu vou remover aqui só para mostrar como que é feito. Então, no início vai estar tudo assim, vazio, então eu venho aqui em Inputs, as entradas, peço para adicionar. Então, aqui, por exemplo, eu vou variar aquela vazão de vapor. Vou escolher aqui vazão mástica de vapor, dá OK. O valor corrente dela, então, que é a vazão dessa corrente, está em 18.000. Eu vou colocar, então, de 18.000 até 25.000. E aqui, então, para ele mostrar sete intervalos. Então, essa aqui vai ser a variável de entrada. E depois eu tenho que escolher, então, a variável de saída, que é o que eu desejo monitorar com essa variação aqui na vazão de vapor. Vamos pegar, por exemplo, aqui a composição de etanol e de água na corrente de flegma e na corrente chamada etanol. Então, eu venho aqui em flegma. fração molar de etanol, fração molar de água e na corrente de etanol a mesma coisa. Dou OK. Então, essas são as variáveis de respostas. Quando eu dou OK aqui, ele vai montar, então, a variação no intervalo que eu especifiquei de 18.000 a 25.000 e fazendo os cálculos aqui de modo automatizado. Todas as sete corridas, então, convergiram. Está aqui OK. e a gente pode mostrar isso aqui de forma gráfica. Então, estando nessa janela aqui, eu posso vir em plot results e escolher o que eu quero que ele mostre aqui. Por exemplo, fração molar de etanol na corrente flegma e na corrente etanol. Está aí. Então, a gente percebe que à medida que eu aumento a vazão de vapor, a fração molar de etanol na corrente flegma vai caindo e na corrente etanol ela cai mais e bem menos acentuadamente. Isso não quer dizer que seja bom nem que seja ruim. É só para mostrar a possibilidade de vários estudos que se pode fazer com essa ferramenta aqui, estudo paramétrico, quer variar alguma coisa e mostrar o resultado para outra variável de modo automático sem ser preciso de rodar aqui várias vezes manualmente. Uma outra informação interessante que aqui ele apresenta é que é esse perfil de temperatura ao longo da coluna. Então, para isso a gente edita aqui a coluna e aqui em gráficos eu pego aquele perfil de temperatura. Aqui ele está mostrando temperatura versus estágio, o contrário do que está aqui, mas a gente pode mudar essa opção aqui, colocar os estágios na horizontal e para ficar igual ela apresenta lá, mostrar o estágio de 1 para o 22. que ele vai ficar igual o resultado dele. E tem várias outras possibilidades entre outros parâmetros que a gente pode monitorar, mas geralmente a temperatura ao longo da coluna é um dos resultados mais importantes. O Tablet é o que ele compara aqui os resultados do Coco, o Kencep com o Asp e a gente pode observar que são bastante parecidos com os resultados aqui obtidos no Kencep com as configurações que nós fizemos aqui, mas que ainda precisam ser refinadas. está aí então como rodar essa coluna de destilação que estava descrita lá na monografia.